Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial e dessa vez falar de 5 séries de terror para assistir na Netflix Abrindo essa lista com chave de ouro está Penny Dreadful A série se passa numa Londres vitoriana e traz vários monstros conhecidos da gente Como Fred Stein, como os vampiros, lobisomens e tantos outros A série tem um terror intenso, ela consegue colocar medo, tem umas reviravoltas muito interessantes Eu lembro quando eu assistia eu tinha muito medo, tinha um episódio que até eu acendi a luz Porque eu ficava cheio de medo de tudo o que estava acontecendo Para completar a beleza da série, ela tem como protagonista a maravilhosa Evergreen Que interpreta a Vanessa Ives, que na segunda temporada está simplesmente sensacional A Evergreen já é maravilhosa e esse personagem caiu muito bem para ela Eu curto todos os momentos dela em tela e Penny Dreadful pode ter certeza Ela vai te colocar muito medo porque a série tem um terror bem intenso, bem visceral A segunda série dessa lista maravilhosa é Green A série que ela se baseia nos contos dos irmãos Green, aqueles contos de fada Com Chapeuzinho Vermelho, Rapuzel e tantos outros Só que ela traz uma visão um pouco diferente Enquanto nós achávamos que esses contos eram bonitinhos Na realidade os irmãos Green eram caçadores de monstros E é aí que entra o protagonista da série, que é o Nick Que é interpretado pelo David Guittori O que acontece? O Nick é um detetive e da noite para o dia Ele começa a ter algumas visões de monstros Que as pessoas iam se transformando na frente dele Na realidade isso não tem nada a ver com visão Realmente essas pessoas são monstros E por ele ser um descendente dos Green Ele consegue ver, meio que uma visão tridimensional Ele consegue enxergar todos esses monstros nas pessoas O mais legal da série é que nem todos desses seres são maus Eles também tem seres bons e alguns deles ganham muita força No decorrer das temporadas da série Essa é outra vantagem de Green A série vai melhorando temporada após temporada Ela começa naquela pegada de caso da semana Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou muito fã desse estilo de série Mas Green era interessante, por quê? Porque você queria descobrir novos monstros Descobrir a história por trás da Rapunzel Do Chapeuzinho Vermelho, do Flautista e de tantos outros Mas o que faz a série ser tão boa é porque ela evolui Ela evolui e ela começa, ao invés de ser só tem o caso da semana Ela consegue criar todo um misticismo, criar toda uma história E uma temporada é muito melhor do que a outra E a série realmente é muito, mas muito boa Ela terminou, ela se encerrou nesse ano Deixa saudade, mas Green é uma série muito interessante Que cresce temporada após temporada A terceira série dessa lista é claro que ela tinha que estar numa lista de série de terror Porque ela é simplesmente maravilhosa Que é Bats Motel Essa série é simplesmente sensacional Se você não conhece Bats Motel Assista correndo porque a série é deslumbrante Ela conta a origem, ela mostra a adolescência e a juventude De um dos assassinos mais conhecidos do cinema Que é o Norman Bates Do filme Psicose Na série ele é interpretado pelo ator Fred Igimori Que está simplesmente sensacional Foi esquecido no churrasco por todas as premiações Sabe aquela esnobada que deixa a gente revoltado Porque o Fred está muito bem na pele do Norman Ele se entrega na série, ele se envolve Você vai crescendo junto com ele É outra vantagem da série Temporada a temporada ela vai melhorando A primeira numa pegada, a segunda é na outra A quarta temporada é simplesmente sensacional É uma das melhores temporadas de séries que eu já assisti A outra vantagem de Bats Motel É que ela tem apenas 10 episódios por temporada Então ela consegue fechar muito bem os seus arcos E pra completar a minha alegria com essa série Ela tem como também protagonista a atriz Vera Farmiga Que interpreta a Norma Que é a mãe do Norma Que está simplesmente sensacional Assim como o Fred, a Vera Ela foi esquecida no churrasco, na fila do pão, nas premiações Porque ela não merecia ser esquecida Porque o que ela faz na última temporada É simplesmente sensacional Eu amo Bats Motel E se você não assiste eu vou falar uma coisa pra você Corra pra assistir porque ela é simplesmente maravilhosa A quarta série dessa lista é a representante das séries britânicas Que é Crazy Red A série não é muito conhecida Mas eu amo demais essa série Ela é insana, ela é louca, ela é trash Ela tem aquele humor sarcástico britânico E tem muitos seres malignos, muitos demônios É quando entra os protagonistas, né? Que é a Amy Que é interpretada pela Kara The Bold E a Raquel, né? Não é Hit, é Raquel Que é interpretada pela Susa Ucoma A Raquel é uma das melhores personagens que eu vi na minha vida Ela é muito engraçada Não tem como não rir com ela E a forma que as duas se encontram pra caçar esses demônios Esses seres do mal É muito inusitável Mas ela é uma dupla As duas tem uma dupla maravilhosa Elas formam uma dupla sensacional Eu me divirto muito com Crazy Red E tem muito terror trash Se você curte série britânica E pra completar, você também curte terror trash Você tem que assistir Crazy Red Porque ela é simplesmente sensacional Essa temporada, ela só tem uma Tem na Netflix e ela é bem curtinha Tem seis episódios Eu tô torcendo muito que a próxima temporada já chegue Porque eu me divirto demais E tomo um susto Porque Crazy Red É maravilhosa E fechando a lista Tá a representante das séries Teen Que é a Screen Série original do canal MTV lá nos Estados Unidos Mas nós temos uma vantagem aqui no Brasil A série, ela é distribuída pela Netflix Então ela passa um dia nos Estados Unidos No dia seguinte já tá sendo exibida aqui no Brasil E isso me deixa muito, muito feliz A série, ela se baseia, né Na franquia de filmes de terror do sucesso Que aqui no Brasil recebeu o nome de Pânico Traz toda aquela história Aquele monstro com a máscara Assassinando as pessoas com a faca A máscara é um pouco diferente Eu acho que tem a ver com direitos autorais Eu nunca entendi muito bem isso Mas o que eu gosto da série É que ela tem umas mortes surpreendentes Ela tem uns plot twists muito bons E aquela coisa Tem muita pegada Desses filmes teen de terror Do final da década de 90 Do início do ano 2000 Inclusive toda vez que eu assisto o Screen Eu fico imaginando se eles fizessem Uma franquia de séries Trouxesse pra séries Aquele filme Eu sei que vocês fizeram no verão passado Mas de forma ontológica A cada temporada contasse uma história Lenda urbana Que era um filme que eu gostava muito Então o Screen traz isso pra gente Eu gosto de como eles colocam as mortes Dos plot twists De personagens que você nem imagina Tá envolvido com certas coisas Aquele drama bem teen Que eu gosto demais E é por isso que o Screen tá aqui A terceira temporada ela vai sofrer um reboot Ela só chega no ano que vem E é claro que a Netflix vai exibir Logo no dia seguinte Após a exibição Nos Estados Unidos É isso Essas são as minhas cinco séries Pra você assistir na Netflix Eu gosto de todas elas É claro que Batman Hotel Mora muito no meu coração Porque eu sou muito fã do Fred E da Vera Mas todas as outras quatro São maravilhosas Se você não conhece Corra pra assistir Aproveita que hoje é dia 31 de outubro Halloween, Dia das Bruxas Vale a pena assistir uma série de terror Descobrir outras séries Novas séries Porque sempre descobrir séries Pra gente que ama É muito bom E você Tem outras séries de terror na Netflix Que eu não falei aqui Que você gosta muito Deixe nos seus comentários Curta o vídeo Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Se você curte e ama séries Esse é o canal certo pra você Siga minhas redes sociais É o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau